Hoje, a Associação Amazonense do Ministério Público discutiu os índices de violência doméstica no Estado e meios para reduzir esses números. Diariamente, muitas mulheres sofrem agressões verbais e até físicas dentro de casa. Na maioria dos casos, essas atitudes partem da pessoa que prometeu amá-la e respeitá-la. No último dia 16 de março, Glenda Rafaela Cordeiro, de 25 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio. O então marido Gustavo Machado, de 37 anos, em uma crise de ciúmes em um flutuante da capital, agrediu a mulher com socos e chutes. Ela teve que se jogar no rio para não ser morta. Também em março, um industriário de 31 anos foi preso, suspeito de agredir e manter em cárcere privado por dois dias a namorada. Uma adolescente de 16 anos. Essas fotos mostram a jovem praticamente careca e com hematomas pelo corpo. Só no ano passado, 18 mil casos de violência doméstica foram registrados no Amazonas. Por causa disso, a Associação Amazonense do Ministério Público promoveu um encontro nesta quinta-feira para debater o assunto. O objetivo do encontro é tentar diminuir o índice de violência contra as mulheres que, segundo o Ministério Público do Estado, têm crescido aqui na capital. Só em 2019 já foram registrados 4.150 casos e mais seis feminicídios aqui no Estado. Mas no momento que ela consegue ajuda, através desses encontros, sabendo onde ela procurar ajuda, que ela vai ter todo o apoio do Estado, isso traz para ela um empoderamento para ela querer sair da situação de violência doméstica e procurar algo melhor para a vida dela. Durante o encontro, vários assuntos foram discutidos por membro dos órgãos de defesa da mulher. No evento também foi lançada uma corrida anual que será realizada no dia 4 de agosto. Então isso nos trouxe a ideia de fazermos uma corrida como pano de fundo para discutir essa questão. Quais são as causas do aumento dessa violência e o que o Estado, o que a rede de proteção pode fazer, o sistema de segurança pública, o sistema de justiça pode fazer para que a gente diminua esses índices de violência que vêm crescendo de forma assustadora no Estado do Amazonas. E quem quiser participar da corrida é só entrar no site do Ministério Público do Estado e fazer a inscrição. A Assembleia Legislativa do Amazonas deve apreciar um projeto de lei que propõe a retirada do pagamento de ICMS das instituições religiosas. A proposta não foi bem aceita pela população. Pelas ruas a proposta não foi bem aceita. Eu acho que não seria necessário. Eu acho que do jeito que está, continua favorecendo todas as pessoas. Há ainda quem pense que as instituições religiosas já possuem muitas regalias. Eu não concordo que eles tirem essa isenção das igrejas para cobrar da gente, do que não ganha quase nada. O projeto de lei tem como objetivo isentar o ICMS sobre igrejas ou templos religiosos, independentemente de fé ou religião. A justificativa é de que essas entidades já apresentam um serviço social para toda a população. Mas a medida está sendo criticada. O PL é de autoria do deputado João Luiz, da bancada evangélica da Assembleia Legislativa do Amazonas. O parlamentar diz que as igrejas fazem um papel há muito esquecido pelo poder público e que ajudam na ressocialização das comunidades. Ajuda os idosos, ajuda a recuperação dos jovens, ajuda na recuperação de pessoas que estão andando penitenciárias, são feitos aos trabalhos. E nada melhor do que incentivar muito mais, porque as igrejas estão em todos os espaços do território amazonense. O assunto ainda será discutido em plenário pelos parlamentares. A Constituição Federal estabelece que é dever do Estado isentar o Imposto de Renda e o IPTU das igrejas, mas não retira a obrigação dessas instituições sobre o ICMS. Você não pode tratar o contribuinte de forma desigual. Tem que ser uniforme. Rodovias que interligam vários municípios no interior do Amazonas vão passar por recuperação. Um pacote de obras começou a ser implantado pelo governo do Estado e deve beneficiar o escoamento da produção. As péssimas condições das estradas que ligam Manaus aos municípios da região metropolitana prejudicam os produtores rurais. O escoamento da produção fica comprometido em muitas comunidades. Nesta quinta-feira, um pacote de obras foi anunciado pelo governo do Estado para a recuperação de rodovias. O governador Wilson Lima percorreu alguns trechos. A primeira parada foi na estrada do Caldeirão, em Iranduba. A estrada do Caldeirão dá acesso a várias comunidades rurais. Alguns moradores estão aqui há mais de 40 anos. E esta é a primeira vez que a estrada vai receber melhorias. O dia que estava, acaba com os carros, acaba com o Estado. A gente não tem como tirar a produção, porque a estrada está em maiores condições. Nas obras de recuperação da estrada do Caldeirão, vão ser investidos quase 4 milhões de reais. Hoje, eu e minha equipe estamos fazendo um trabalho de campo para vistoriar algumas obras. E hoje, estou dando a ordem de serviço para o início de recuperação do ramal do Caldeirão. A segunda parada foi em Manacapuru, no trecho que também dá acesso ao município de Novo Airão. Aqui, a prioridade é a duplicação da rodovia AM070. A duplicação da rodovia AM070 já está acontecendo. A previsão de entrega é para o ano de 2020. Mas alguns trechos são mais complicados, como este aqui. Aqui embaixo passa um igarapé. E por isso, esta galeria está sendo construída para que o percurso da água não precise ser desviado. Nós estamos fazendo esse trabalho, porque dá para fazer, mas aí, vez por outra, o trabalho tem que parar em razão da chuva. A recuperação da estrada também deve melhorar o turismo em Manacapuru, que, segundo o prefeito, acabou ficando comprometido. Mostrar para os manauaras que eles podem vir aqui, nos visitar e levar produtos frescos, produzidos com qualidade. E isso fazendo com que nossa comunidade manacapurense, de um modo geral, gere emprego, gere renda, que essa é a nossa maior luta. Os investimentos nos sistemas viários dos municípios partem da ordem de 800 milhões de reais. E na tarde de hoje, a Secretaria da Fazenda esclareceu que o decreto do governo do Amazonas não vai aumentar a conta de luz no Estado. O auditor fiscal do órgão informou que não houve aumento do ICMS nas operações com a energia elétrica e que a alíquota permanece em 25%. Agora você vê imagens ao vivo da Avenida Constantinonere. Os motoristas devem redobrar a tensão, o trânsito já pesado nessa volta para casa, porque chove nesse momento aí por essa área da cidade. A gente volta já já. A gente volta 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 já. Obrigado.